Olá gente que acompanha o canal TV Fagundes, estamos aqui com o professor Welton que vai nos falar um pouquinho sobre a feira de profissões que está sendo realizada hoje aqui na escola Joana Emília da Silva. Welton, qual a importância de uma feira como essa, principalmente para esses alunos, a galera do ensino médio, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa feira para os alunos. Oi gente, tudo bem? A feira é importante, Edmilson, porque nós trabalhamos aqui na escola, na disciplina de projeto de vida o sonho deles, o que eles querem para o futuro, a partir do que eles vivenciam hoje. E nas disciplinas de pós-médio e colaboro em nove, o que eles pensam quando concluir o ensino médio. Então a feira vem apresentar para os nossos estudantes as possibilidades que eles têm, a diferença entre sonho e projeto, transformar aquilo que para eles é só um sonho distante da realidade em, na verdade, um projeto que eles vão colocar em prática agora e continuar quando eles saírem aqui dessa etapa da modalidade de educação básica. Hoje foi um momento muito importante, que foi a primeira-feira que nós realizamos aqui na cidade de Fagundes. Recebemos a visita de estudantes da escola Monsenhor Salles, do distrito de Galante, e recebemos vocês, ex-alunos, ex-professores, que vieram compartilhar um pouco de suas experiências. No último dia 31 de maio, a escola Joana Emília da Silva de Fagundes realizou a primeira feira de profissões. Nesta feira foram convidados diversos ex-alunos da escola, que hoje são profissionais nas diversas áreas, como advogado, professores, jornalistas, fotógrafos e assim por diante. E essa feira tem como objetivo fazer com que os alunos possam tirar suas dúvidas sobre as profissões e escolher melhor quando fizer o Enem curso universitário. Estamos aqui com Salatiel, fotógrafo do desenho azul, e hoje estamos na feira de profissões aqui do Colégio Joana Emília. E eu gostaria de saber, Salatiel, o que você está achando dessa feira? Bom, para mim é um prazer retornar aqui para o Joana Emília. Joana Emília me acolheu desde o oitavo ano, e para mim é uma casa, né? E retornar para cá é muito significativo, porque foi daqui que eu trilhei os caminhos que hoje eu cheguei. Como eu estava compartilhando na palestra, sempre quando eu vinha para a escola, para cá, eu sempre fotografava o que vinha na minha vista, o que era bonito ao meu olhar. E isso possibilitou que hoje eu conseguisse chegar onde eu cheguei, pela prática, pelo esforço e tudo mais. E ter esse momento, no meu tempo não teve, mas ter esse momento é muito significativo, porque ajuda a direcionar a qual profissão cada estudante deve seguir, queira seguir. E não tenha esse conflito, um exemplo de você entrar em um curso e passar um tempo e não gostar, e tentar se esforçar para outro, porque a gente sabe muito bem que o Enem é bem concorrido. Então, se você tira uma nota esse ano, possa ser que no próximo ano você não tire a mesma nota tão alta. Então, se você tira uma nota alta nesse ano, coloque já direcional ao curso que você realmente quer, porque isso vai facilitar. E é essa proposta que o que estamos fazendo aqui tem como foco principal. Estamos aqui com o professor Ezinho, Geografia aqui do Colégio Joana Emília da Silva. Ezinho, o que é que você está achando dessa feira de profissões? Qual é a experiência que você pode passar para os alunos? A feira de profissões oferecida a esse Joana Emília da Silva é uma oportunidade ímpar na vida dos alunos, no qual eles podem observar e saber um pouquinho de cada profissão que está sendo oferecida em cada momento agora. Tanto a questão do jornalismo, mídias digitais, também a área de advocacia, a área de policial, empreendedorismo. Então, isso é muito importante para que os alunos possam saber e conhecer o que eles vão encontrar na universidade, nas faculdades e, assim, ter um direcionamento melhor. Então, isso é importante. A escola está oferecendo durante o dia, essa tarde maravilhosa para os nossos alunos. E é de grande importância para tantos alunos da E.C. Joana Emília, também para os convidados que a gente está recebendo da escola também de Galante, a Escola Mocinho Salles, também está aqui participando. E, claro, vocês aí que estão aqui, ex-alunos, que estão passando para os nossos atuais alunos, os caminhos que eles trilharam e quais as escolhas que fizeram. E isso é um momento ímpar na vida de cada um. Nós estamos aqui com o Júnior, que é estudante de jornalismo, está participando aqui hoje da Feira das Profissões, aqui na Escola Joana Emília. Com certeza, uma feira como essa é de grande importância. Júnior, você que foi aluno aqui da escola, hoje, tirando dúvidas aqui dos alunos, qual a emoção, a sensação que você sente de estar voltando para essa casa, que tanto te acolheu como aluno, e agora você voltando aí, já passando a tua experiência para os alunos que pretendem escolher uma profissão no futuro? Rapaz, primeiramente, a sensação era de nervosismo, mas também de gratidão por ter recebido esse convite. E sou grato ao Júnior Emília, por, no tempo, ter me acolhido. Foi aqui onde eu iniciei e terminei meus estudos. Aí, depois, fiz um cursinho pré-vestibular. E eu só tenho uma coisa a dizer aos alunos do Júnior Emília, que eles aproveitem, porque, realmente, hoje em dia, é uma estrutura muito boa, que, realmente, dá um bom suporte para os alunos que desejam entrar na área universitária, e que eles, realmente, aproveitem bastante. Jornalismo foi uma escolha consciente? Como é que você escolheu o curso de jornalismo na UEPB? Em primeiro momento, não era a minha primeira opção, o curso de jornalismo. Aí, como eu tinha falado antes, entrei no tempo da pandemia, paguei algumas cadeiras remotas, fui gostando da área. Aí, eu disse, vou levar para o presencial. Levei para o presencial, gostei mais ainda do que eu já tinha passado num momento remoto. E estou. E, hoje em dia, não penso em desistir. A gente viu, também, Júnior, durante a tua exposição aqui para os alunos, que o jornalismo, ele tem um leque, hoje, muito amplo de nichos de trabalho, né? Já pensou, assim, qual desses que você pretende enveredar? Eu penso em dois, atualmente, que é a área esportiva. E a área de rádio e jornalismo. É os dois que eu, atualmente, mais me encaixo. Ah, que bom. E, para falar nisso, quando quiser fazer uma participação no esporte na Bordopital, já está convidado, né? Muito obrigado pelo convite. Valeu, Júnior. Obrigadão aí. Professora de língua portuguesa, aqui da escola. Nevinha, essa feira de profissões, como é que ela pode, como é que essa feira pode ajudar os alunos a escolher melhor o curso lá na faculdade? A feira, ela tem um grande propósito de colocá-los em contato com a diversidade de profissões. Então, dentro das nossas limitações, dentro do nosso contexto, a gente tenta diversificar ao máximo, né? E, como essa foi a primeira feira, a gente optou por trazer estudantes, por trazer profissionais que tiveram sua vida acadêmica iniciada na escola, com o principal objetivo de motivar, fazer com que os estudantes daqui, eles percebam que é possível ir além, é possível ir além dos muros da escola, por isso, essa diversidade, para que eles, em contato com diversas profissões, possam escolher aquela que melhor está relacionada às suas habilidades e competências. Estamos aqui agora também com Maria Clara, aluna também de terceiro ano. E aí, Maria, o que achou dessa feira de profissões? Mas, claro, e o atuamento, assim, sobre o futuro, que profissão você quer seguir? Assim, eu estou em muita dúvida, em farmácia e também de medicina, porque há duas áreas que eu quero cursar bastante, essas duas, e eu tenho dúvida, o qual eu queria, e, assim, abriu muito a minha mente. E eu quero, a partir desse ano ainda, nem que seja no final do ano, eu quero estar com a minha mente aberta para, assim, decidir qual eu quero fazer. Para quando chegar na hora do Enem, eu ter aquela certeza, eu vou fazer isso, vou me dedicar a isso, vou ter isso, vou levar isso para o resto da minha vida. Olá, gente, nós estamos aqui agora com o aluno Jenerson, do terceiro ano, né? Terceiro ano de ser Jenerson. O que você achou dessa feira de profissões realizada aqui hoje na Escola Joana Emília? Eu achei que foi um grande marco para a escola, além de ser a primeira escola a proporcionar isso aqui na terceira gerência, e também convidar outras escolas. E eu gostei muito dos dois períodos que eu tive, que foi em enfermagem e jornalismo e mídias sociais. Foi um momento muito agradável, espero que proporcione mais, que no futuro até mesmo eu venha estar aqui para proporcionar isso para novos alunos. E é isso. Qual área já vai seguir? Eu tenho muita dúvida, eu já pensava logo em cursar história, e também enfermagem. É por isso que hoje eu fui mais para a área de enfermagem para eu ver, porque história eu já sou mais por dentro, mas enfermagem não era tanto. Aí serviu para eu tirar minhas dúvidas sobre muita coisa que eu tinha, como o salário mínimo, também sobre as condições de trabalho, que me ajudaram muito. Até agora eu tomei deciso ainda, e também as mídias sociais e fotografia serviu muito para eu, como um hobby, porque eu adoro tirar foto de céu. Meu celular mostrei até para a Maju hoje, que estava com muita foto. Era só em um dia mais de 50 fotos, e eu quero levar esse hobby comigo até o futuro. Estamos agora com a professora Vadelma, professora de filosofia aqui na escola. Vadelma, gostaria que você falasse um pouquinho também, a gente já conversou com alguns alunos, conversou com outros professores, sobre a importância de uma feira de profissões como essa, principalmente para clarear a mente dos alunos na busca de profissões lá na universidade. Bem, Edmilson, é bem importante um evento como esse. Eu sou professora de filosofia e de projeto de vida também. Então, nós, professores de projeto de vida, nós sonhamos junto com os nossos alunos, e nós levamos para eles, nós mostramos um pouco dessas possibilidades. E um feirão como esse é importante porque vai direcionar, vai esclarecer. A gente sabe que o projeto de vida não é fechado, vai mudando, a gente pode mudar, a gente muda a todo momento. E é uma oportunidade deles tirarem dúvidas, colocar curiosidades, e se inspirar nas pessoas que vêm. A gente percebe nas falas deles que eles têm algumas pessoas aqui como referência, essas pessoas que vieram, ex-alunos que estão consolidados aí em suas carreiras, alguns estão no processo de formação, mas que são pessoas inspiradoras.